Se na primeira onda da pandemia a dificuldade era encontrar e comprar equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, dessa vez o problema é outro. Na segunda onda, a grande dificuldade está sendo os medicamentos principalmente usados para fazer a intubação dos pacientes, que a gente fala que é o chamado kit COVID. Então, hoje a gente tem dificuldade para adquirir, exemplo, analgésicos, sedativos e relaxantes musculares. Alguns medicamentos usados na intubação de pacientes chegaram a ter o consumo aumentado mais de 2.200%. A consequência da alta demanda é que esses remédios, além de difíceis de comprar, estão bem mais caros. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Saúde apontou que o reajuste chegou a quase 700%. A maior alta foi registrada no relaxante muscular Midazolam, o sedativo Propofol, que custava R$ 28,00 antes da pandemia, agora custa em média mais de R$ 180,00. Variação de mais de 500%. Bloqueadores musculares que eram encontrados a pouco mais de R$ 30,00 agora custam mais de R$ 200,00. O presidente da Confederação explica o motivo do reajuste, apesar dos medicamentos no Brasil terem preço controlado. A gente não vê nenhuma denúncia de sobrepreço nas fábricas. A gente vê denúncia de sobrepreço nos distribuidores, que esse produto é entregue para alguns distribuidores e esses distribuidores, na falta, têm se utilizado de preços acima do mercado. E hoje o preço alto nem é o maior problema. Esse aumento de preços traz muita dificuldade, o que não é neste momento o principal problema. Nós estamos vivendo uma alta de preço, mas o principal problema é a falta do produto. A gente não está comprando, não conseguindo comprar, mas nem com preço elevado. Ana Valéria é farmacêutica e assessora técnica de uma associação que reúne os maiores hospitais privados de Goiás. Ela explica que, além do risco de faltar os remédios, muitas unidades podem deixar de atender pacientes com Covid. A conta não fecha pelo seguinte, como a gente não é rede pública, não somos SUS, que é o SUS, as prefeituras e os estados receberam uma verba suplementar. Nós não temos verba suplementar, a gente vive do que a gente fatura para as operadoras de saúde.